Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Meu nome é Alessandra. E eu sou a Letícia. E nós somos irmãs duas vezes. Ah, e vocês sabem que a gente sempre, antes da gente falar sobre o tópico, a gente deixa um versículo bíblico que hoje ele está em Salmos 139, o versículo 14, que fala assim, Com esse tema, imagina sobre o que a gente vai falar hoje. Ah, hoje o produtor vai ficar encucado, porque a gente vai falar sobre... Adivinha? Não! Não, adivinha não! Irmãs, eu preciso parar com esse trem. Imagina o tópico de hoje. Imagina, imagina. Menopausa! Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem não está passando naquele lance assim, ó? Ou aquele olhar assim de... O que foi que você está olhando? Está quente aqui? Está muito quente, gente. Nossa, que calor! Então, enquanto a gente estiver fazendo uma receita hoje, que eu achei na internet, a gente vai conversar sobre isso. Fica ligadinho aí. Fica ligada. Um beijo! Delicada, hein? Pronto, tá bom. Pronto, irmã? Acabou. Pronto. Então, irmãs, a gente vai fazer macarrão... De forno. De forno, mas com feta cheese. Queijo de feta. Queijo de feta. Ok? A gente já deixou umas coisas pré-prontas, a gente deixou tomate cereja, e a gente já tem um bloquinho desse aqui de feta. E tem aquele queijo, que aqui chama Monster Cheese, né? É, mas você pode colocar... Que dá para ser mussarela, não é? Dá para ser mussarela. É, mussarela é bem gooey, né? É bem... Aí a gente comprou também um quadradinho, igual esse aqui, e a gente cortou no meio, e usou a metade em dois pedacinhos. Em dois pedacinhos. Um de cada lado, entendeu? Aí a gente colocou pimenta do reino, sal, óleo, azeite, e aí a gente está colocando água para ferver ali, para a gente poder ferver... E aquela pimentinha vermelha? Você pôs também? Ah, então essa pimentinha... E a gente foi e vai colocar o macarrão para cozinhar, tá bom? Pois então, aí a gente... Por que a gente está fazendo esse macarrão? Por que, irmãs? Vamos falar a verdade. Gente, esse negócio... Fazer igual a menina, para vocês aí de Minas... Estroço! Esse trem de menopausa... Menopausa... Irmãs, aquele calor vem de onde? Fala a verdade. Sei não. Não é do inferno, não! Ai, Jesus! Então, mas ó... Mas sobe, né? Não sobe? Ela contou uma coisa que é engraçada, né? A gente dá aquela olhadinha básica, porque a gente é fina, entendeu? Mulher é fina. Aí a gente faz assim, ó... Para as irmãs, né? A gente não vê ninguém, irmã. Ninguém se abanando! Ninguém se abanando! Ninguém suando em bica! E você começa a fazer assim... Gente, será que... Tem uma coisa errada... Está tudo ok por aqui? Você começa a fazer assim, né? É... Sua mãe te contou? Não! Minha mãe também não! Não! Minha mãe é a mesma! Ela ficou devendo de contar pra nós que essa menopausa é um trem ruim! Então, as queridas e amadas irmãs mais velhas, por gentileza, contem para as mais novas! Conte! Compartilhe esse momento! É, 35... Eu comecei depois dos 35... Bom, depois dos 35 a gente entrou na pré! Na pré! Muito cedo parece, mas não é não! Não é não! A gente começou com esse calor, irritabilidade imensa! E você vai se identificar agora na cheia! Estou com frio! Vai dormir de meia! De madrugada você tira a meia! Aí você enfia o pé pra fora, assim... Um calor! Aí você fala assim... Nossa, agora estou com frio! Aí você põe a meia! É assim! Passa mais umas 2, 3 horas, você tira a meia de novo! Coberta! Sem coberta! Levanta! Vai pro banheiro! Bebe água! Essa casa está quente! Irmãs, é difícil! Mas olha, deixa eu falar pra vocês... Passa! A minha não passou ainda não, mas eu estou tendo o pé de que vai passar! Vai passar! A gente vê pelas mais velhas, as mais experientes... Vamos ver o lado bom! É! Qual é o lado bom? É uma fase, vai passar! E o que nós estamos aprendendo? Maturidade! Experiência! Dominar! Essa coisa de querer pegar alguém! Que nervoso! O cachorro pode olhar pra gente! O cachorrinho está passando, ele dá uma olhadinha, gente! O que você está olhando? Vai brincar pra lá! Não é assim... Oh, judiação, né? Mas é bem, bem desse jeito! Mas passa, né? E outra coisa... Ligar acondicionado! Quem não tem acondicionado, põe a cara no ventilador! Irmãs! Olha, não é bom não! E esse suono é normal, né? Porque ele molha a roupa toda! A roupa toda! Você fala, gente, o que está acontecendo comigo? É! Dá até a sensação de você... Gente, será que eu de madrugada levantei? Fui lá fora, voltei? O que está acontecendo? Olha, não é muito agradável não, mas eu vou dizer pra vocês, vamos passar olhando o lado positivo... O lado bom e tirando sarro, porque a gente tira sarro uma da outra do que a gente passa, né? A gente tenta ver o lado engraçado, o lado positivo e olha que tranquilo, a gente olha pras nossas avós, pras nossas mães... Mães, tias... Então elas já passaram tão bem, tão firme e forte! Todo mundo tranquilo! A menopausa só serviu pra quê? Pra isso, é uma fase, são transições da nossa vida. Muda o cabelo, muda a pele... E, mas eu estava contando pra ela, é uma coisa tão fora do normal, eu costumo falar em casa, olha, tô na unção, porque tá óleo puro, é a pele, o cabelo, irmãs, muda a textura do cabelo, da pele, da unha, muda tudo! Ah, e outra coisa, o negócio ruim que a gente ganha peso até de respirar, né? Gente, do nada! Ganhou um quilo! Que quilo? Não sei! E pra perder? Ah! Não, e você olha assim, você faz assim... Você corre, você come salada, como diz o nosso produtor, tô comendo salada igual vaca! Ele falou que tá comendo salada desse jeito! Come salada, tomate, cenoura, bobrinha, não perde uma grama! Não perde uma grama! E ganha! Você respirou! Ganhou! E, mas, olha, que negócio ruim, é uma luta diária! Mas a gente vai colocar, enquanto a gente vai esperar, você sabe, né? Nós vamos colocar isso aqui no forno! Que é o que? Que é o tomate, o feta queijo, o queijo feta... O forno que nós estamos! O forno que nós estamos! E vocês vão ver o que que vai dar! Ela vai colocar o macarrão pra cozinhar, eu vou colocar ali, tem que abrir o trequinho aqui! A gente já volta, segura aí! Já voltamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Então, aqui estamos finalizados o nosso macarrão com queijo feta. Depois que sair do forno, você mistura tudo e fica desse jeito aqui. E aí, vamos só falar para as irmãs, as mais novas, né? Que ainda não chegaram nessa fase. Irmãs, se prepara. Vai chegar. Se você me der na igreja, me abanando, não se preocupe, eu estou bem. Não precisa nem rir, não. Não precisa rir, você já sabe do que está acontecendo. E passa. E passa. É como a gente estava falando, né? Então, vamos experimentar esse negócio. Lembra que são fases? São fases da nossa vida. E lembra que você foi maravilhosamente formada pelo Senhor. Vamos experimentar esse negócio aqui? Vamos experimentar. Pronto? Um, dois, três e... Irmãs. Ficou bom, viu? Assiste lá. Curte. Se eu fosse você fazer isso aqui, só janta amanhã. Curte, dá um joinha lá. Se você quiser a receita, a gente pode colocar, né? No link para vocês. E... Ó, entra lá no canal da igreja, põe seu joinha lá. Subscribe. Entra no nosso Instagram. Entra no Facebook. YouTube. Passa a receita para sua mãe, para sua tia, para sua vizinha. Para a dona das galinhas que você pega lá, lá na Quitanda. Passa lá, ok? Deixa o seu like lá para nós e deixa um comentário para a gente, tá bom? E dê sugestões, né? Claro, porque a gente pode conversar. O que vocês gostariam que a gente falasse da próxima vez? Qual o assunto que você gostaria de ouvir? E assim você vai se identificando e vai vendo que, sem dúvida, nós todos passamos... Pelas mesmas coisas. Mesmas coisas. Mesmas fases, mesmos problemas. E no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Um beijo bem grande para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.